Veja agora como é fácil efetuar uma nova solicitação através de um processo criado no SeniorX BPM. Na plataforma eu vou acessar a opção SeniorX Platform, BPM, Nova Solicitação. Vai ser apresentada aqui uma lista com todos os processos que o usuário tem em permissão. Eu vou escolher a solicitação de viagens. Aqui é apresentado o formulário que foi definido para ser utilizado no processo. São identificados os campos que são obrigatórios, com asterisco, e os campos que tem em descrição aparecem aqui, para ajudar o usuário a preencher. Então, vamos prosseguir. Data da viagem. Data de retorno. Informar o motivo da viagem. E se eu quero ou não um carro alocado. Vou marcar como sim. Todo formulário que é criado em processo simplificado, ele por padrão já traz as abas Observações e Anexos. Então, aqui em Observação, eu vou informar uma observação para que seja vista nas próximas etapas do processo. Vou postar essa observação e vou informar também um anexo. Então, eu tenho meu formulário preenchido, uma observação inserida e um anexo também. Aqui, no topo do formulário, eu consigo visualizar para qual etapa o processo vai seguir e quem vai ser o responsável. Então, a próxima etapa vai ser Cotação e o responsável vai ser o grupo de compras. Vou clicar em Enviar. O processo foi salvo com sucesso. Isso significa que o processo foi enviado para as próximas etapas. O processo foi enviado para as próximas etapas.